Você decide, eu só vim aqui pra te dizer uma coisa, nunca mais entre na minha casa e pegue a Beatriz como você pegou, ainda mais com aquela namoradinha vagabunda sua, vagabunda sim, César, e outra coisa, eu não quero mais que você chegue perto da Beatriz, porque eu não quero que você acabe com a vida dela como você acabou com a minha um dia. Até porque o tipinho de gente que você anda é baixo demais. Meu Deus do céu, eu não sei como que eu fui casar com você um dia. E a pensão dessa menina, que você não paga há muito tempo, o que você acha que vai passar na cabeça da Beatriz quando ela descobrir que o pai foi preso porque não pagou a pensão? Princesa, você decide.